Olá, Kiko e amigos telespectadores do IPA TV, esta revista eletrônica que o Kiko, com toda a sua genialidade na comunicação, desenvolveu aqui em Sorocaba. Sucesso total, lógico, sucesso. Todo mundo assiste, todo mundo está curtindo muito. E eu tenho meu espaço aqui, falando do universo do automóvel, né? Mais uma vez falando aqui de carro. E hoje, Kiko, nós vamos falar do novo Agile, o Agile 2014, e também de um outro produto da Chevrolet, o Sonic, na série especial, Effect. Série especial, todo mundo sabe, são aqueles carros lançados pelas montadoras, eventualmente, com alguns adesivos, rodas diferentes, um motor, às vezes, mais potente, um som, conectividade. São carros feitos só por um determinado período, que, evidentemente, custam mais caro, né, Kiko? A pessoa paga por esse luxo e por essa exclusividade de ter um carro que é fabricado só por um determinado momento. São as séries especiais. E agora tem a série especial Effect do Chevrolet, também no Agile e no Sonic. Os modelos Agile e Sonic estreiam a série, ganhando um novo visual Effect, com design marcante, esportivo e moderno, que vai diferenciar seu carro e combinar com seu estilo. A GM fez um negócio curioso, né, ela lançou a série especial Effect, junto com a linha 2014 do Agile. O Agile que recebeu pequenas modificações, né, mas vamos conhecer um pouquinho mais o Agile, que também tem essa série especial Effect. A série Effect marca o lançamento do novo Agile. O carro ganhou um novo e moderno design interior e exterior. Novos para-choques, dianteiro e traseiro. Novos faróis e lanternas. Bem como um volante em novo formato, que confere mais esportividade e facilita o acesso ao veículo. Mas as mudanças não param por aí. O Agile Effect ganhou também faróis e lanternas escurecidos. O teto e os retrovisores agora são pintados em preto brilhante. O carro traz ainda de série rodas Aro 16, spoiler dianteiro e traseiro, aerofólio, saias laterais e adesivos decorativos nas laterais das portas. Internamente, a série especial Effect traz muito vermelho. O vermelho tem aquele ar de esportividade, né? Não sei se a Ferrari veio primeiro, ou depois o vermelho, enfim. Não sei quem inventou primeiro este vermelho com esportividade. Mas a Ferrari explora muito bem isso aí. E todo mundo pensa que o vermelho esportivo é decorrente da Ferrari. Será que é? Eu não sei. Enfim, mas a GM colocou muito vermelho nessa série especial Effect no interior do carro para justamente dar aquele arzão de esportividade. O interior recebeu detalhes na cor vermelha nos painéis de portas, bancos, volante e nas saídas de ar. Tem também soleira em alumínio escovado e tapetes de borracha. O painel de instrumentos tem nova cor e grafismo. Um adesivo decorativo no porta-luvas confere um visual ainda mais esportivo. Mais esportividade também no desempenho. O Agile Effect ganha a segunda geração da transmissão de 5 velocidades, com novas relações de marchas, engates mais precisos e menos esforço. Mudanças que fazem o Agile ser 1,1 segundo mais rápido de 0 a 100 km por hora, atingindo uma velocidade máxima de 177 km por hora. Bom, e a conectividade é a palavra de ordem na indústria automobilística. Todo mundo quer estar sintonizado com o mundo através das ondas da internet, a web e a GM também não é diferente. Então, colocou muitos itens de conectividade através do sistema MyLink, sistema MyLink que tem uma telinha touchscreen lá no painel. Muito legal esse sistema de conectividade, não só do Agile, mas também do Sony Effect. O modelo também conta com o sistema multimídia Chevrolet MyLink, que permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do celular para dentro do veículo. Além de fazer ligações telefônicas via Bluetooth, por meio da tecnologia Hands-Free Telephone. permite ainda configurar funções do veículo de acordo com as suas preferências. Tudo isso fazendo uso de uma tela LCD touchscreen de 7 polegadas. Ok, Kiko, hoje falamos aqui das séries especiais do Sonic Effect e também do Agile Effect. O Agile que chega na sua linha 2014. E essas séries especiais, Kiko, também acontecem muito em períodos de Copa do Mundo. A Vox usa muito essas séries especiais em Copa do Mundo, sempre um tema ligado a futebol, né? Também a Olimpíadas aproveitam também o tema das Olimpíadas para produzir geralmente carros esportivos, aquelas séries especiais. Lá que há 10 anos o sujeito vai ter o carro dele da série especial. Fala, ó, meu carro é da série especial Copa de 2002. É quando o Brasil foi campeão. Ok, então voltamos semana que vem. Mais uma vez falando aqui do universo do automóvel. Valeu, tchau!